Segura aí um pouquinho, presta atenção aqui, olha o que o Salomão disse, escuta isso aí, se o senhor não edificar a casa, edificar, o que é edificar? Tem algum mestre de obra aqui, um pedreiro, tem? Quem é pedreiro? Você é pedreiro? É mesmo? Você tem cara de meia colher. Mestre de obra aqui, rapaz, é? Você usa capacete azul, vermelho ou amarelo? Não, o branco, o branco é o dono. Eu já usei o branco porque eu era o dono da obra, entendeu? Da casa, aí eu usei, que é do engenheiro, o branco. Mas o pedreiro, o mestre de obras, o engenheiro, o arquiteto sabe, todo mundo sabe o que é edificar, edificar é e construir, né? Isso quer dizer que não é mérito meu vencer na vida, não. Se o senhor não o quê? Não construir. O construtor, alguém que quiser se meter a construtor, não vai fazer direito. Não esse edifício, porque o construtor, o pedreiro, o engenheiro pode fazer uma casa de cimento, mas uma casa como a nossa vida não se consegue comprando materiais nas lojas ou com recursos de homens das amizades. Isso quer dizer o seguinte, ninguém vai conseguir construir uma vida, uma família, ninguém vai conseguir vencer na vida porque é amigo do político tal, da autoridade tal, não. Porque o papai é isso, mamãe é aquilo, negativo. Você só vai ter um edifício, uma vida bem construída, bem edificada, se tiver a participação de Deus na sua vida. Somente. Ninguém consegue porque é parente desse ou daquele, porque é amigo desse ou daquele, esquece isso, isso é besteira. Isso é para o obreiro, pastor, o bispo, é. Nenhum bispo vai crescer na igreja porque é amigo do apóstolo, isso não existe, não funciona assim. O Salomão não estava certo. Se o senhor não edificar a casa em vão. Você conhece a palavra aí, em vão? O que é isso? Em vão quer dizer o quê? Inútil? Hã? É? Sem sucesso? É isso. Se o senhor não guardar a cidade, olha só. Você sabe quem era o Salomão? O Salomão tinha, nessa ocasião, ele tinha o exército mais poderoso da terra. Salomão tinha o exército mais poderoso da terra. Para cada porta do palácio dele tinha pelo menos dez policiais armados com espada. Isso aí era o protocolo. Não que Salomão dependesse disso, mas era o protocolo. É. O general dele do exército deve ter falado assim, mas o rei é mal agradecido porque ele está falando aí que se Deus não guardar a cidade, a gente guarda em vão, a gente dá um duro danado para cercar as fronteiras, entendeu? Para não deixar entrar droga, arma, isso, aquilo, inimigos. Eu tenho a impressão que ele fazia reunião com os coronéis, com os generais dele e falavam, ó. Se vocês não orarem antes, nem adianta aí que vocês vão morrer. Então, viver pela fé é ter certeza que a sua vida vai ser, está sendo e vai ser bem edificada e saber que isso vem de Deus, depende de Deus. Inútil vos será levantar de madrugada e dormir tarde, ele falou. Comeu o pão que penosamente grangeastes ou ganhastes. Aos seus amados, ele dá o quê? Aos seus amados, ele dá? Enquanto dormem. Por que ele falou isso? Eu acho que não tem ninguém na história da humanidade que recebeu tanto milagre dormindo. Nem o Jacó. Quem sabia que o Jacó recebeu o milagre quando estava dormindo? Quem sabia? Por isso que aquela, aquela música. Eu sonhei Que tinha posto uma escada em minha vida E cujo topo que tocava os céus Eu via anjos descer e subir E o Senhor Amém. Foi por causa disso. O Jacó sonhou. Enquanto dormia Enquanto o Jacó dormia Ele estava dormindo Eu não sei como é que ele conseguiu dormir É porque o sujeito quando confia em Deus Ele dorme em qualquer lugar É Eu também já dormi em cada lugar Eu já dormi até em coreto de igreja católica Mas eu não confiava ainda Eu dormi porque eu não tinha lugar para dormir Você acha que hoje eu durmo em coreto de igreja católica? Eu dormo aqui na igreja É a nossa, né? É a nossa, né? Então Quando Quando a pessoa confia em Deus Ela recebe milagre acordada e dormindo É Olha, Satanás, ele Eu já vi um testemunho assim que me abençoou muito A mulher foi curada de uma enfermidade mortal Os rins dela secaram Você viu isso aí? Os rins dela secaram O médico falou Eu vou te encaminhar para a hemodial Não, doutor Não sei o que Aí vou fazer exame Alguém falou para ela Deus vai te curar O bispo Deu um abraço nela Lá de Joinville O bispo lá de Joinville Deu um abraço nela Deus vai te curar, minha filha Ou então eu não sou de Deus Ele aprendeu a colocar esse negócio aí 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 ele deu um abraço na mulher E a mulher foi fazer Fez exame E antes de pegar os exames Doía Os rins dela Oh, perdão, filha Doía, doía, doía E ela foi lá Ela falou Meu Deus, será que Alguém falava Confia Mas ela estava desesperada Aquela lá não pode falar Que foi curada pela fé dela não Entendeu? Ela chegou no médico E aí, doutor? Doutor olhou o exame E falou assim E estava doendo Doendo, doendo, doendo Os rins E aí, doutor? Aí o doutor falou Minha filha A senhora está Com os rins Como de uma criança A dor se usou na hora Esse médico Esse médico tem muita fé Não tem? Não? Ah, não, não, é Acho que não, né Gente A maior desgraça Na vida do ser humano Chama-se dúvida Ela precisava ouvir Ela precisava ouvir Você sabe O médico Ele é Aliás Ser médico É ter uma dádiva De Deus Extraordinária O médico O médico é uma espécie De anjo De Deus É Só que Ele é imitado Como todo homem O apóstolo Todo mundo é imitado Mas como as pessoas Sabem que os médicos Estudaram Elas ficam esperando O parecer Se o parecer For negativo Afunda mais A pessoa ainda Ela concebe Aquilo Se o médico Dissesse assim Minha filha Seus rins Acabaram Estão podres Ela caía Durinha ali Durinha Mas porque Está na cabeça Ela concebeu O milagre é o seguinte Você concebe O milagre Gera o milagre E aí dá a luz Ao milagre É Essa nossa Terapia espiritual Na verdade É uma É uma É uma gestação Dentro de você Está gerando Uma salvação Um milagre De cura Um milagre Financeiro Um milagre Na família Isso aqui É uma Você está fazendo Pré-natal É pré-natal É uma gestação Toda hora Nasce O milagre E nós Vamos trabalhando Como se fôssemos Médicos Está tudo Tranquilo Está tudo bem Com o bebê Entendeu Está ali Coisa E eu vou Dizendo Pelo jeito Tem Tem uns Que vão Nascer Hoje ainda Entendeu Tem outros Que vão Nascer Daqui Uma semana Mas vai Está cheio De milagre Na sua Vida Cheio De milagre É Aí O médico Falou Seus rins Estão como De uma criança Aí na hora Ela parou De sentir Doze Passou Aquilo Vocês viram Isso aí Já hoje Foi hoje Santo Amaro Estava na cabecinha Estava curada Já Como você Também Já está Quando você Entender Que está E assim É o milagre Financeiro É na família Quando você Conta Com aquilo É mais ou menos Como o centurião Jesus falou O centurião Eu vou lá Curar o seu criado Ele falou Não, não Senhor Eu não sou digno Manda Com uma palavra Ele falou Não pode O centurião Já foi comemorando Eu imagino Como ele era Um sujeito Renomado Assim Muito conhecido Colega Soldados Dele Deve ter abordado Ele no caminho E aí Chefe Batido Continência E aí Chefe Aí E aquele moço Já está curado Cadê ele Não, está em casa Mas como é que você sabe Que está curado Você saiu de lá Não, eu encontrei O Jesus Ele falou Que já resolveu Aliás Deve até estar Trabalhando Já Só estou indo Para dar um abraço Nele Porque é assim Que funciona É do jeito Que você crê Que acontece Então o Salomão Ele Ele disse Assim Tem gente Que leva Para o lado Da preguiça Ah, quer dizer Que não adianta Levantar de madrugada Não Adianta Para orar Aí que adianta Mesmo Para trabalhar Também Ele está dizendo Que se Todo esforço Todo esforço Sem Deus É inútil Quem entende a palavra Do jeito que tem Preguiçoso Hoje em dia Tem gente que fala Vou ficar só na rede Agora Tenho muita fé É, vai Amar lá Uma rede Não pede coco No outro Assim É assim Que você fazia Lá na Bahia Amar lá A rede Ceará Amar lá É do Ceará Lá também Tem pé de coco Amar De um lado Do outro E deita lá Vai trabalhar Mas não Não Estou cheio de fé Daqui a pouco Seu olho Só está O olho Arregalado Só o cambito O que houve Eu não sei Eu estou morrendo De fé Está morrendo De preguiça Miserável Que fé O que Preguiçoso Isso não é fé Isso é preguiça Vai ter bispo Que vai ficar Só em casa Agora Ele levantou De madrugada Não O Salomão Falou que é inútil Inútil Será Levantar De madrugada E repousar Tarde Eu entendo A palavra A palavra É inútil Levantar De madrugada Se você achar Que pode resolver A sua vida Com seus recursos Quem entende O que eu estou falando Mas levantar De madrugada Com Deus Aí vale a pena Aí vale Inútil É todo Esforço Sem Deus Aliás Ainda bem Que antigamente As pessoas Ficavam de fora Assim Teve gente Fulano Não fez nada Roubou Fez isso Olha lá Como é que tem isso Tem nada Tem uma pelota Amarrada No pé Falei alguma besteira Para quem é ignorante Não confia em Deus Aí fica olhando A vida dos outros Olha lá Conseguiu Como é que você não sabe Da vida de ninguém Você não é juiz Cuida da sua vida Você não é juiz É Segundo que Ninguém Ninguém Prospera Sem Deus Isso eu garanto Ninguém Prospera Sem Deus Pode até Conseguir Ganhar dinheiro Vai perder tudo E vai ter desgosto 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 Sem Deus Ninguém prospera Prosperar É ter Sucesso Naquilo Que você Se propõe A fazer A realizar Ninguém Prospera Roubando Esquece Não Mas fulano Roubou Daqui a pouco Ele acha o dele Acabou Afunda Tudo Humilhado Esquece Salomão Disse Inútil Vos será Levantado de madrugada Comer o pão Que penosamente Ganhaste Aos seus Amados Aos amados De Deus Deus dá Enquanto A que Eu nunca vi Ninguém Receber Tanto milagre Dormindo Igual Salomão Eu também Já recebi Uns milagre Aí dormindo É Teve Teve Ocasião Aí que eu Estava Aflito Aflito Aí tive Que orar Para dormir Aí eu orei Dormi Aí sonhei E durante O sonho Meu Deus Eu Eu fiquei Tão Maravilhado Aí acordei E falei Ah senhor Era sonho Achei que já tinha Resolvido Já Isso aqui Mesmo É Naquela época Eu me lembro Que eu sonhei As pessoas Chegando De todos Os lados Eu sonhei Com isso aqui Eu vi A gente Chegando Do que lado Lembrei Do Jacó Lembrei Do Salomão Eu lembrei Que o Salomão Dormiu Antes De dormir Ele subiu O monte E ofereceu Mil ofertas Mil locais Mil bois Para Deus Eu lembrei Ah Deve ter Ouvido Muitas coisas Até o Até o veterinário Da fazenda Ele até falou Vai patrão Não basta dar dez Dá cinco Espera aí Você vai dar mil Mil bois É boi Não é boi Para boi Porque é boi Mas que é boi É boi ou não? Mil Uma boiada E aí Ele dormiu Ele orou E foi dormir Quando ele estava Dormindo Apareceu o Senhor De noite Em sonhos Disse-lhe Pede-me O que queres Que eu te dê Mas é em sonho Pela igreja É em sonho Fica quieto aí Orenha É em sonho Aí Eu Falei Senhor Está certo Que foi um sonho Mas Mas o Salomão Sonhou E o Senhor Mandou ele pedir E quando ele acordou Ele acordou rico É Falei O Senhor Dá em sonho Aí eu me lembro Que quando saiu A decisão lá E que nós conseguimos Concluir Aqui Eu Eu lembrei Do sonho Eu pensei assim Eu vou chegar um pouco Em cima da hora Só para ver o povo Chegando dos dois lados Igualzinho Eu me lembro O dia que foi inaugurar O metrô do Brás Parou tudo Só trazia gente O pessoal do metrô Falava Estou entendendo Vai gente para essa igreja E o povo O povo feliz Cantando dentro Dos metrô Dos vagões E vindo do lado De cá E o ônibus Emperrando tudo E parando tudo E fechando tudo Igualzinho No sonho Igualzinho É Você quer ver Uma coisa Ele sonhou E Deus apareceu Para ele Aí depois Ele escreve Esse salmo 127 E diz assim Aos seus amados Ele dá Ele estava mentindo Não Mas ele tinha Testemunho Para isso Tinha Olha gente Eu já recebi Milagre dormindo Você também Deve ter recebido É Eu já recebi Milagre dormindo Mas Eu nunca vi Ninguém receber Milagre Do tamanho Dos de Salomão Dormindo Salomão Só sonhou É normal sonhar E no sonho Deus falou Pede o que você quiser E no sonho Ele pediu Eu quero cuidar Do seu povo Eu quero sabedoria E no sonho Deus falou Para ele Você vai ser O mais rico Que a terra já viu Dito e feito Nunca houve Nunca mais Haverá alguém Tão rico Como Salomão Gente Salomão Matava Trinta bois Por dia Para o jantar É isso mesmo? Lá na sua casa No máximo Mata um Ah não? Lá em casa Não mata nenhuma Geralmente É no sábado No sábado No sábado Eu gosto De comer Um polpetono Então eu pego Uma carne moída Fresquinha na hora Mas não dá Nem uma pata De um boi Que é só Meio quilo Que eu ponho Na receita Para não fugir Muito do que A missa fala Por que você faz Porções tão pequenas Eu falo O segredo Do sabor É fazer Pouca coisa Ou fazer Tacho Que não Exerce O povo Falar mal Da minha comida Você quer Fazer um pouquinho Sabia Se quiser Você faz De novo Só na moqueca Que geralmente Tem boca Para burro Para comer E tem que fazer Bastante Parece lá Bispo Maurício Todo mundo Para comer Lá no barco França Então Gente Trinta bois É isso mesmo Meu filho Ou é mais Espera aí Dez bois Cevados Cevados Aquele boi Que não vai No pasto É É É confinamento Quem sabia Fica no confinamento Ele não pode andar Porque ele não pode A carne não pode ser dura Porque a carne é caríssima O boi não anda Ele fica só Ele só levanta Para comer Às vezes Como até deitar Tão preguiçoso que é Parece que ele lê O salmo Seus amados Ele dá Enquanto dorme Aí ele nem levanta O boi E ele engorda Engorda Só engorda É igual aquele porco Também que fica preso Ali e tal Que é para não andar Para não ficar rígido Não criar músculo Dez bois Cevados Mas vê se é por dia É mesmo ou é por mês O provimento é ok Olha lá Diário É por dia É para o jantar Ou o moço Com o moço DCM Você nem jantar Precisa Gente 30 bois diários Dez cevados E 20 De pasto De pasto Já é aquele boi Que anda lá Pastando Você acha que o Salomão Comido de pasto Ou do cevado Até eu Então 30 bois Mas tinha mais alguma coisa Um franguinho Um negócio Um coisinho Deixa eu ver 100 Carneiros Para nossa casa No máximo Mata um carneiro Por dia Hein Ah mas Lá em casa Frango assim De caipira Um galo também Acho que é uma vez Por semana Duas E aí Dependendo do tanto De gente que chega Põe macarrão Que é para aumentar Fica legal Brincadeira Mas ó 100 carneiros É o que matava Rapaz Tudo depois Que o homem sonhou Por isso Que ele escreveu Esse Salmo Aí Isso aí é Isso é tão verdadeiro Eu só estou lendo isso aí Para você ver Como é que é Esse Salmo É verdadeiro É autêntico Afora Os veados As gazelas O que é veado e gazela? Os corços Quem sabe? Cabrito selvagem Ele tinha uma equipe Lá caçando para ele E aves cevadas Ih Aquelas galinhas Que você engorda lá Na roça É comum isso Na roça Ela tem até o Minha mãe falava Seu filho Quando você levantar Você pega umas espigas De milho De bulha Dá até cala aqui Quem já debulhou Milho na mão? Você está doido Mas Vai ficando vermelho Vermelho Como é que estoura a bulha? Só que não era só Para as galinhas Aí gente A situação Estava meio difícil Passava um franguinho Carijó Eu já via ele Assim com uma cebolinha Em cima O negócio Tadinho Ele andando Eu percebi Ele era assim Sem a cabeça Já Sem as pendas Sem as patas E um negócio Espetado assim Com a rodelinha Assim Entendeu? Tipo Eu falo Mãe Aquele franguinho ali Mãe Tira o olho Isso vai ficar Para terreiro Sabe o que vai ficar Para terreiro? Para ser o galo Do terreiro Mas o Salomão O almoço Isso aí é todo dia Todo dia Isso aí Todo dia Misericórdia Era gente demais O almoço O almoço de Salomão Tinha mais gente Que aqui na igreja Você acha que a gente Consegue comer Trinta bois Eu e vocês? Não Nem se a gente Fosse onça Cada um fosse uma onça Nem se aqui Tiver cheio de onça De leão Trinta bois É Burro de mapa Acho que Aqui é o que Uns três bois Eu sei que está Pretendendo fazer Um churrasco Para eles Noite do Abraão Uns três bois Quantos bois? Três? O jantar do Salomão Tinha gente demais Não tinha? Gente Esse homem Veio de uma família humilde Humilde assim A expressão nem é correta Porque a humildade Não tem nada a ver Com pobreza Tem pobre orgulhoso O pabu também Não tem? Você está louco Tem pobre Que passa perto de você E faz assim Hum Pensa no sujeito orgulhoso Hein? Eu entrei no elevador Eu O Valmique O Vieira O Vieira Falou umas besteiras lá Aí eu Ia saindo Nem cumprimentou a gente Bateu o pezinho Assim Falei Rapaz Está virado Tem pobre orgulhoso Tem ou não tem? Você me perdoa Que eu vou dizer Rico é a maioria É um ou outro Humilde só Mas pobre Tem pobre também Que é uma topira De orgulhoso Está dentro da pessoa Então eu não vou usar Essa palavra humilde não Ele veio de família pobre O Davi O pai dele Vivia no meio do mato Cuidando dos cabritinhos Quem sabia disso? Imagina o Salomão Quando falava Mata Hoje parece que tem Menos convidados Mata só 20 bois Aí devia pensar No pai dele O pai dele Contava as histórias Filho Para a gente conseguir Tirar um leitinho Das cabritinhas Lá era difícil Minha filha É E toda hora Chegava um urso Um leão Um bicho para comer Davi pegava na unha Com os bichos Já viu Na Bíblia Já viu Era valente demais Não é não? Você está doido De encarar leão Na unha Mas aí Salomão sabia Muito bem Que aquilo lá Vinha de Deus O Salomão disse Aos seus amados Ele dá enquanto dorme Com base em que Ele falou isso? Na vida dele Porque a mudança A transformação Aconteceu na vida dele Quando ele estava dormindo Mas com quem Que ele sonhava? Com quem Que ele sonhava mesmo? Ele sonhava com quem? Com o faraó? Com o coríntia? Com o São Paulo? Com o Neymar? Com o Valdemiro? Não Tem gente que sonha com o Valdemiro É melhor você consultar o doutor Agora Ele sonhava com Deus Igreja Se Deus aparece no seu sonho Pode estar certo Que a sua vida vai mudar Eu não sei se é preciso explicar Porque a gente emprega A exemplo do que o mestre fazia A gente às vezes emprega também Usa figura Na linguagem Que é até mais fácil para entender Mas O que eu quero dizer é o seguinte Se Deus Ele está no seu sonho Pode estar certo Que ele vai se realizar Quem entende o que eu estou falando? Entende mesmo? Você entende? Põe o microfone para ele, pastor Vamos ver a escolinha Do professor Valdemiro Qual o seu nome, filhinho? Valdemiro Uai, quase, hein? Você mora onde? Eu moro em Guarulhos De que sonho eu estou falando? Do sonho realizado Através do senhor Não, 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 não Não vai dar testemunho, não Daqui a pouco você vai dar testemunho Eu quero saber Eu falei Se Deus estiver no seu sonho Eu estou falando de que sonho? A mensagem tem a ver com Com o sonho De dormir Ou tem a ver Na sua opinião Com projetos de vida Com desejos Com projetos de vida Não, porque através da palavra Que o senhor pronuncia Na televisão Cada dia Eu tenho conhecido a Deus De uma forma especial Eu aprendi a amar a Deus Eu não conhecia Mudou a minha vida E eu acredito Vai mudar cada vez mais O pastor Esse merece um abraço Traz ele aí Eu gostei do especial Estou conhecendo a Deus De um jeito Tem até uma música assim De um jeito especial É Que Eita A sua família Parabéns Você está feliz com Jesus Não está? Demais Demais Eu aprendi a amar a Deus Eu aprendi a amar a Deus Através da sua pregação A conhecer Você conhece esse homem aí, filha? Conheço Seu esposo? Meu esposo E esses bebezinhos? Filha dele Ah, não é sua, não? É minha? É filha dele Hein? É emoção, né? Puxa, que coisa bonita Isso aqui é uma terapia espiritual Não é, igreja? Vocês vêm para cá Vocês dão boas risadas Choram bastante Oram bastante Adoram bastante Louvam bastante E recebem bastante milagre Tudo aqui é bastante Ah A única coisa que não é bastante É que é o tempo, né? Você fica bastante tempo aqui? Fica, né? Bastante tempo Tudo é bastante, então, né, filho? Olha como é que ele está emocionado Eu achei bonito o que você falou Eu tenho conhecido de um jeito especial Hein? Tem entrado no meu coração da forma especial Você está entendendo a palavra? Eu estou entendendo, após Então, o Salomão sonhou Salomão sonhou mesmo Ele estava dormindo Só que quando a Bíblia Quando foi registrado na Bíblia Não está mandando a gente dormir e sonhar Não, está mandando a gente sonhar mesmo E correr atrás dos objetivos E não desistir Porque se Deus estiver no projeto Ele acontece Tchau Se eu for ouvir tudo aqui Eu não saio daqui, né? Aqui tudo é bastante Bastante bronca Bastante tempo Hã? Tem bastante gente Olha Tem que orar antes de dormir Olha lá para você ver Eu vou buscar uma outra palavra Lá em Crônicas 7 7 e 12 é isso? Olha lá De noite Apareceu o senhor A Salomão A Salomão E lhe disse Ouvi a tua Ele apareceu depois de que? Da oração Se ele disse Eu ouvi a tua oração Porque ele apareceu depois da oração E esse de noite Sugere que ele estava o quê? Dormindo de novo Mas ela mora trabalhador, não era? É porque todo mundo tem que dormir uma hora Não tem? A bispo fala para mim Uma hora você vai ter que dormir Mas chega a hora que eu vou dormir para sempre Aí eu estou evitando dormir Então Não vai demorar? Sai de mim azar Vai te azar Vai lá para baixo Eu ia falar o nome do lugar Mas deixa para lá Tá doido Não vai demorar Arreda-te Então Para que que eu vou Ficar dormindo Mas Até no sonho Até no sono Deus dá Aos seus amados Ele aparecia Porque Salomão Antes de dormir Ele orava muito Você quer sonhar com Deus? Então Antes de dormir Você ora Até ficar mole Até ficar cansado Você ora Até É cansar Quando você dormir Com certeza Você vai ouvir Deus falando assim Pede o que você quiser Pede o que você quiser É Oh meu Pai É por isso que eu disse Sim meu filho Você recebeu o seu milagre Orienta ele Que já recebeu Pois é meu filho Mas Jesus falou para mim Para descer Você não percebeu não? Você não ouviu ele falando não? Igreja Deixa eu dar um Eu falei na televisão Essa semana Ao vivo Sobre uma palavra Que Davi 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 teve uma carreira Extraordinária Na igreja Quem gosta Da história de Davi Quem gosta? Que história Ele sofreu muito também Quem sabia Que um dos filhos De Davi Queria matá-lo Quem sabia? Deve ser terrível Deve ser terrível Na igreja Meu Pai Ah deve ser terrível Hein? Você que já brigou Com seu filho Ficou assim brigado Sentiu muito mal Imagina Imagina você saber Que o filho Está esperando uma chance Para te matar Davi passou por isso Ah ele sofreu demais Esse homem sofreu Outra hora Ele teve que esconder Dos inimigos Fingir que estava maluco Mas pensa num homem Que amava a Deus Apaixonado por Deus É A Bíblia diz Que ele lograva Bom êxito Em todos os seus Empreendimentos Está escrito Aí um dia Ele viu o povo Sofrendo Na igreja Deus até falou Comigo hoje Forte no meu coração Que eu devo Levantar um altar Um altar Ou seja Ir no monte Que eu devo ir no monte E ali fazer um altar E ajoelhar E falar para Deus Esse altar É para o senhor Tirar todas as pragas Da vida do meu povo Todas Todas as pragas Olha lá Onde é que está isso aí Meu filho Primeira crônica 21 22 Disse Davi a onã Dá-me este lugar Da eira Afim de edificar nele Um altar Ao senhor Para que cesse A praga De sobre o povo Dá-me pelo seu valor Devido Davi Saiu procurando Um sítio Um terreno Para fazer um altar Para Deus Qual era O objetivo mesmo A razão Daquele altar Para acessar A praga Quem acha que hoje No mundo Tem muita praga Em cima do povo O desemprego É uma praga A doença Dívida Guerra Ih, então tem praga demais Eu acho que tem mais praga Do que no Egito Na época É O Brasil está cheio De praga Meu Deus Eu lembrei de um negócio Que eu até arrepiei Minha mãe se irritava Comigo E olhava Sai daqui praga Quem já ouviu Quem já ouviu isso Ô doido Rapaz A tal da praga É terrível O mundo Está cheio De praga A igreja A guerra É uma praga Não é? É A droga É uma praga Não é? É Ai, Deus Falou comigo O Davi Falou Eu quero Eu quero edificar Um altar Fazer um altar Pra Deus Fazer um altar Pra Deus Pra que Cesse Que que é isso Cesse Parar, né? A praga De sobre o povo Problema Na família Filho Nas drogas Filho Preso Filho Doente Tudo é praga Isso vai ser Essa igreja Olha o que o Ornão Falou pra Davi Tome-a Falando da área Lá da terra Ó Ó meu senhor Ó rei Meu senhor Para si E faça Dela Quer dizer Da terra O que bem Lhe parecer Eis que dou Os bois Para o holocausto Para o sacrifício Para a oferta E os trilhos Para a lenha E o trigo Para a oferta De manjares Dou tudo O fazendeiro Falou Aí o rei Davi Falou Não Antes Pelo seu Inteiro valor Eu quero Comprar Porque não Tomarei O que é teu Para o senhor Nem oferecerei Holocausto Que não me custe Nada Olha lá É segunda crônica Primeira crônica 21 22 Davi falou Eu não vou Oferecer Para Deus O que não me Custe nada Não O que que eu Entendo disso aí Que uma oferta Que você dá Não pode ser Aquilo que está Sobrando Aquilo que não vale Nada Você não está Dando esmola Não Até parece Deus é dono De tudo Para mim Você não está Dando Porque eu também Sou ofertante Desemista Você está Dando para Quem tem Tudo Para Deus Quem entende Isso Mas por que Eu tenho que dar Então Para ver Onde é que está O seu coração Porque onde está O seu coração Está o seu tesouro Está escrito É É a oportunidade Que Deus está Dando para você Ser abençoado Isso é oferta Qual o seu nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.